Bom, meus amigos, no vídeo de ontem a gente fez uma análise completa do trailer de Monster Hunter Wilds, no vídeo de hoje eu vou comparar aqui as diferentes versões do jogo que já estão disponíveis para pré-venda, tá? Eu sei que muitos de vocês estão curiosos com isso, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeira coisa que eu quero comentar é que temos uma data, meus amigos, dia 28 de fevereiro de 2025. Estamos no finalzinho de setembro, então tem ainda outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Cinco meses, vai ser uma longa espera para todos nós aqui fãs da franquia, né? Vão ser longos seis meses, mas querendo ou não, de certa forma também está perto, a gente sabe que passa tudo muito rápido. E fica aquela expectativa para uma demo, quem sabe no final do ano, se não ali para o início do ano, janeiro, né? A gente sabe que eles fazem as demos ali mais próximo do jogo, para o pessoal não esquecer, já jogar a demo, já fazer a pré-venda e já ficar ali preparado para jogar a versão final do jogo. Data, né? Temos essa data aí, o que vocês acharam da data? Gostaram, né? Deixem aí nos comentários, agora vamos para as versões do jogo. Aqui no site oficial, pois a Capcom deixou as informações de forma mais organizada, tá pessoal? Então a primeira novidade aqui é o bônus limitado, que é a armadura em camadas, conjunto de cavaleiro da guilda e também um talismã amuleto da esperança, tá? Que a gente pode clicar e ver a armadura em maiores detalhes. Tanto a versão masculina como a feminina são similares, tá bom? E a gente já teve a confirmação também que independente aí da armadura feminina ou masculina, você vai poder customizar o seu personagem da forma que você preferir. E aqui tem, né? O conteúdo adicional, o bônus está sujeito à disponibilização em separado no futuro. Ou seja, se no lançamento você quer ter essa armadura para usar ali por cima das armaduras do jogo, você vai ter que fazer a pré-venda. Mas a Capcom já está deixando claro aqui que no futuro ela pode disponibilizar a DLC separada ali para você poder comprar, ok? Isso já aconteceu nos jogos aí que foram lançados, né? Como Monster The World, o Ryze recebeu ali uma armadura exclusiva de pré-venda e depois você conseguia comprar essa armadura separado. Bom, vamos lá então, versão digital. Aplica-se a clientes que compram na pré-venda as versões Playstation, Xbox, antes das 23h59 de 27 de fevereiro, já que o jogo lança à meia-noite, né? Dia 28. Aplica-se a clientes que compram na pré-venda a versão Steam antes das 24h59 de 28 de fevereiro de 2025. E aqui, pessoal, achei interessante que ela vai entregar também um talismã, tá? Então, é a primeira revelação do talismã, que normalmente é uma parte importante da build em Monster Hunter. E aqui eu fiz uma associação, porque esse talismã, que no caso aqui é o amuleto da esperança, ele tem uma cor verde e uma cor rosa. Acredito que cada cor vai simbolizar ali um conjunto de skills, né? Geralmente o verde é associado a skills de sobrevivência. O rosa pode ser associado a um outro conjunto de skills que eu ainda não tenho certeza. Pode ser algo relacionado a dano, pode ser algo relacionado a ataque. Não sabemos. Mas um palpite meu, tá? Os talismãs vão ter aqui essas cores diferentes e pela cor a gente já vai conseguir associar algum conjunto de skills que esses talismãs podem ter. Então, quem comprar na pré-venda já vai ter esse talismã aqui logo no início do jogo. Eu tenho certeza que muitos vão acabar comprando só por conta dele. Vamos ver quais skills que ele vai ter atrelado, né? E mais abaixo temos aqui as três diferentes versões do jogo. Então, jogo base, que é a edição padrão. Se você comprar em pré-venda, você recebe a armadura e o talismã que eu mostrei anteriormente. Temos a versão deluxe, que tem o jogo base mais o pacote deluxe. E aqui ela traz mais detalhes desse pacote deluxe. No pacote deluxe temos o jogo base, temos uma armadura em camadas adicional, que é uma armadura de samurai, ok? Ela é prateada, bem bonita. Temos aqui um tapa-olho. Eu particularmente gosto muito de usar tapa-olho nos meus personagens. Tem aqui também um chifre para você personalizar o seu personagem. Uma armadura samurai para o nosso amigato também, que está muito bacana. E aqui é jogar pesado, hein? Colocaram aqui personalização também para o secret, pessoal. Já imagino muita gente comprando a versão deluxe por conta desses adicionais cosméticos, né? Quem não gosta aí de personalizar o seu personagem, o amigato, o secret, né? E aqui, ó, tem uma versão dele diferente. Dá duas versões, na verdade, que são adornos. O que praticamente confirma, né? Que o secret vai ter personalização. Temos aqui também dois gestos, vão estar disponíveis. Dois penteados mais puxados ali para a versão asiática, né? Uma com os fios caindo aqui e outra também com rabo de cavalo ali, né? Bem asiático, bem estilo samurai. Temos aqui um perfil de caçador. Isso aqui, pelo que eu entendi, é um título que vai no seu guild card, que eles vão estar personalizando. E achei estranho isso aqui vir, né? No pacote também. Aqui o conjunto de adesivos que veio no Monster Hunter Rise e estava retornando aqui no Wilds. E temos aqui duas pinturas faciais para você maquiar o seu personagem e também a confirmação de que os pingentes estão de volta, pessoal. Os pingentes são geralmente colocados ali, pendurados nas nossas armas. É bem estiloso, é bem legal. Aqui abaixo a gente tem os preços, mas antes eu gostaria de mostrar que a versão de Playstation vai ter um bônus exclusivo, tá? Então você não vai encontrar aqui esse mini artbook digital, nem na versão de Xbox, nem na versão da Steam. Então vamos ao preço dessa brincadeira, pessoal. Então temos aqui a edição padrão no Playstation, está custando R$331,90, né? Bem próximo ali dos R$350, que é o padrão agora dos jogos de R$70 dólares. Aqui a edição Deluxe, R$426,90, quase R$100 a mais pelos cosméticos que eu mostrei agora há pouco. E temos aqui a edição Deluxe Premium, que traz aquele pacote de cosméticos e mais cosméticos que vão chegar em datas futuras. Eu não sei muito o porquê você compraria isso aqui para esperar ainda numa data futura, mas se a grana está sobrando aí, né? Provavelmente esses cosméticos podem ser mais caros comprados de forma separada e eles colocaram aqui já na edição de pré-venda. Então isso aqui é na versão Playstation, no Xbox está R$332,00, R$427,00, quase igual e R$550,00 a edição Deluxe Premium. Agora vamos dar uma olhada nos preços da versão do PC. Aqui no PC, então, temos R$279,00 para a versão padrão, R$365,00 a versão Deluxe e R$442,00 a versão Premium Deluxe. O preço está bem mais interessante, né? Lembrando que eu sou parceiro da nuvem, assim que a pré-venda estiver disponível, olha aí na descrição que eu vou colocar o link para vocês, tá bom? Vocês vão apoiar demais o canal, comprando aqui pelo meu link. Quando sair também as versões físicas do jogo, que inclusive eu já postei lá no meu Instagram, para quem não me segue, segue lá, é Lapshunter no Instagram, no Threads e também no Blue Sky, enquanto o Twitter está fora. Então, temos a versão padrão que está linda, tá pessoal? Temos aqui a versão Steelbook, que está linda demais, olha só galera. Essa capinha metálica aqui, dá vontade de ter todas, não é não? Assim que sair a pré-venda das mídias físicas no Brasil, eu vou deixar aqui na descrição também. Então, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, dá uma olhadinha aí na descrição, tá bom? Que eu vou deixar os links para vocês e comprando aqui pelo canal, você apoia o meu trabalho, ajuda demais. E antes de comentar os preços, eu quero confirmar algo para vocês aqui que é grandioso para nós, galera. A dublagem do jogo, ó. Está confirmado, o jogo virá dublado, tá? Com o português do Brasil, isso tem potencial para ser disruptivo. E angariar muitos novos fãs aqui no Brasil, estou muito feliz mesmo, tá? Que a Capcom está investindo nesse nível, essa franquia tem tudo para crescer e muito, né? Já cresceu demais ali desde o início da quinta geração, mas eu acho que agora o Monster Hunter Wilds vai conseguir dar um novo passo aí, né? Vai subir para uma nova prateleira, vai vender muito, pessoal. Com a dublagem aqui no Brasil, com o crossplay, cara, vai ter muitos novos fãs aqui, né? É um acerto enorme da Capcom, estou muito feliz, tá? Lembro do The Witcher 3, ele ter dublagem foi essencial para alcançar muitos fãs aqui no Brasil, né? Foi um RPG massivo e eu acho que o Monster Hunter Wilds pode ter um efeito grandioso com a dublagem. Agora que eles estão investindo bastante nessa parte da história do jogo, tá? Então parabéns para a Capcom aí por trazer para a gente a dublagem, né? Um apoio massivo aqui para os brasileiros. E sobre os preços, galera, a versão base é a que vale, né? É que está valendo o preço. As demais versões, cara, muito caro, você está pagando caríssimo por cosméticos, ok? E de certa forma até apoiando aí, algo que não sabemos ainda como vai ser a questão dos eventos do Wilds. Se eles vão trazer muitos eventos gratuitos, de qualidade, né? Com conteúdo relevante. Tenham confiança nessa equipe, na equipe principal, mas fica sempre aquele receio, tá? Então cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas só estou dando a minha opinião. Achei essa edição deluxe bem cara e também fico com um pouco de receio e da gente ficar apoiando demais isso. E a Capcom, né? A gente sabe que o bom senso anda ali lado a lado, às vezes descambar demais para essa parte de microtransações e esquecer que é importante e que sempre foi parte da franquia muito desse conteúdo vir de forma gratuita, tá? Então, muito cuidado com aquilo que vocês pretendem apoiar aí, porque isso pode acabar se virando contra nós, tá? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de apoiar, deixar o like, conferir os últimos dois vídeos do canal, análise do trailer e também o meu react aí. E se você é novo, fica um convite para se inscrever para não perder nenhuma novidade. Então, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.